Carro Bendez agora aqui na Nissan Nix Parigüi, que preparou uma semana com ofertas imperdíveis para você levar o Nissan zero quilômetro para casa. Marçal, bom dia! Bom dia, bom dia! Com certeza a Nissan com grandes ofertas, excelentes condições para você. Então não perca tempo, pare de pensar. O seu carro, a sua marca é Nissan. Comparou, comprou. Então venha para cá. Vem para 15 de novembro, vem para a Nissan Nix Parigüi. Olha só a primeira oferta! Eu tenho para você Nissan Kicks a partir de R$ 74.900. Isto mesmo, Nissan Kicks a partir de R$ 74.900. Para esta semana, Nissan Frontier 2018 por apenas R$ 159.900. Só R$ 159.900 para esta semana. Na Nissan Nix Parigüi, da 15 de novembro, tem Nissan March S a partir de R$ 43.900. Isto mesmo, a partir de R$ 43.900. E para fechar o pacote de ofertas desta semana, da Nissan Nix Parigüi, nós preparamos para você o Nissan Sentra SV por apenas R$ 89.900. Só R$ 89.900. E aqui é muito fácil de trocar de carro, Marçal. Quero trocar e ainda quero levar dinheiro na hora. Aqui tem! Exatamente, chama troco da troca. Então não perca tempo, dê o seu usado como parte de pagamento, leve o seu zero quilômetro e a outra parte do seu usado, eu devo para você em dinheiro. Então você vai passar o Natal e a virada de ano com dinheiro no bolso. Ah, Marçal, eu quero taxa zero. Também tem. Pô, Marçal, eu quero parcelar a minha entrada. Também tem. Então venha com a vontade, venha andar no nosso Nissan, que você vai sair com este novo carro. Nissan é a sua marca. japonês de verdade é na Nissan. E aqui tem mais. Quer o melhor carro? Então vem para cá, porque aqui tem também.